Jogador camisa 10, dominando meu caminho Atacante nesse campo, eu não durmo mais sozinho Pecados são detalhes, te cobra no destino Ganhando por olhares, quem que já vem mentindo? O Bandovina pode significar o deixa Pra fugir da masmorra ou continuar na mema Quem dera se eu pudesse fumar todos meus problemas Pra filtrar minha alma enquanto da pura te queixa Quero meu remédio, mas não importa minha receita Sociedade hipócrita, a verdade não aceita Não cumpre sua parte, porra nossa já tá feita Toma no cinturão de mostro com esse peso pena Maca tá na pród, nós na cita, suja tudo nessa azul Prefeitura até reclama Quem não é pega kit, grava hit, compra diamante e kipa Enquanto na plant tem gramas Agradecendo sempre por tá vendo o sol Na periférica não nasce no quadrado Mas teve vários parceiro que se roscou no anzol Não foi por falta de aviso, mas opção tava escassa E conta toito, sem dormir, passei pra ter uma escolha Inventam doenças, crises pra te trancar na bolha Fica atirando versus cara igual metralhadora Maximizando esses lucros na calculadora Sinto vontade de partir pra uma ilha distante Onde pessoas são má e o fim nunca vai chegar Onde o dinheiro não é o mais importante E a fumaça se mistura com as estrelas e o luar Ainda vem falar que tamo ignorante Quando eu tava na bosta, quem foi me ajudar? Sinto saudade dos tempos de criança A ação de maldade não existia Nem quem saca o fã É magia dos bruxos Dando dois e o tuço Fudendo blogueirinha no OP da Dani Russo Sapo pra dar um suco Capota os boy no murro Escolhe um dos lados, sai de cima desse muro É magia dos bruxos Dando dois e o tuço Fudendo blogueirinha no OP da Dani Russo Sapo pra dar um suco Capota os boy no murro Escolhe um dos lados, sai de cima desse muro Fudendo blogueirinha no OP da Dani Russo